Bem, eu vou mostrar aqui agora o motor do Suzuki Ignis, tá? Esse carro funciona com o mesmo motor do Suzuki Jimny, tá? Esse carro foi fabricado de 2002 até 2006, então, fabricação de 2002 até 2006, pela Suzuki. Parou de ser fabricado, possivelmente porque ele ocupa a mesma posição de mercado do Suzuki Swift, né? E o do SX4, então, havia uma versão muito parecida ao SX4 desse veículo. E ele é equipado, o que é para falar, a gente vai falar só do motor, né? Então, ele é equipado com o mesmo motor do Suzuki Jimny, que é um motor muito resistente, a Suzuki usa em vários veículos, tá? Esse é o motor M13A, então, a gente consegue ver a mesma descrição. A diferença, existe algumas diferenças entre a instalação desse motor no Jimny, né? Então, não é idêntico à instalação no Jimny. Ele está longitudinal, então, o motor está descumprido e aqui esse motor está na transversal. Isso por questão de segurança, tá? O coxinho, então, é diferente. O sistema de coxinho do motor, aqui, ele é preso na frente, que a gente vai ver na lateral, né? É um coxinho aqui, tipo pêndulo, tá? Então, isso garante que o carro possa passar nas especificações de segurança, em caso de colisão, a tendência é que o motor possa descer. Então, ele tem esse coxinho aqui, na frente do motor, e tem um outro coxinho no câmbio, que está escondido ali, que a gente não vai conseguir ver, tá? E o coxinho inferior, lá embaixo, lá, tá? Então, esses três pontos para garantir a segurança. Com relação à instalação, como a dele, no Suzuki Jimny, algumas coisas tiveram que ser alteradas em relação ao Jimny. Então, assim, não são todas as peças que é igual. Esse motor produz alguma coisa em torno de 885 cavalos a 6.000 RPM, tá? É 1.3, então, ele tem um deslocamento de 1.325 centímetros cúbicos, tá? Alguns carros, assim, são 1.4, mas, na verdade, se você for ver, a cilindrada está abaixo de 1.300, de 1.400. Esse aqui está, é 1.3, mas está acima um pouquinho, é 1.325, 1.326, dependendo das versões do motor e da Suzuki, tá? E o que que nele vai ser diferente do Jimny, né? Primeira coisa, o suporte do coxinho. Como o Jimny não tem o coxinho aqui nessa posição, né? Essa tampa do motor aqui é diferente, para dar sustentação ao coxinho e ao carro, tá? A bomba d'água, o suporte do coxinho foi trocado, né? A bomba d'água é igual, o alternador é igual, tá? O coletor aqui de escape vai ser diferente, tá? Pela posição do motor que eu acho que estava lá. Uma outra coisa que vai ser diferente, não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, é a posição do filtro de óleo. Vou mostrar aqui embaixo, tá? A posição do filtro de óleo nele aqui, ó. No Jimny, ele fica preso direto no bloco. Aqui ele tem que ter um suporte, porque senão ia ficar difícil para retirar ele, tá? Então, ele tem um suporte, a posição é a mesma, mas ele tem um suporte e ele fica preso dessa forma. Diferente do Jimny, fica até mais fácil de retirar do que do Jimny. De forma geral, a mecânica dele é mais fácil até de fazer a manutenção do que do Jimny. Essa versão aqui é uma versão de um carro automático, tá? Vai ter um câmbio aqui, um câmbio automático. Se fosse manual, seria a mesma coisa, o câmbio manual ali. E como ele, aqui, a posição e o uso dele é diferente do Jimny, né? Por que a gente vai ter um espaço maior aqui? Por exemplo, a direção desse carro, diferente do Jimny, que é hidráulica, a desse é elétrico. Então, a gente não precisa ter aqui um monte de mangueira, aqui, hidráulica, tá? Então, você acaba liberando um pouco de espaço. A outra coisa, aqui no Jimny, a gente vai ter, na instalação dos 4x4 no Jimny, a gente vai ter aqui a venturinha viscosa, né? Que vai funcionar, nesse caso aqui, elétrica, presa no radiador. Então, esse espaço fica livre. Então, por exemplo, uma manutenção, troca de correia, é muito mais fácil fazer nesse carro do que no Jimny. Porque aqui, basta você afrouxar aqui o alternador, você vai conseguir tirar essa correia que é do alternador bomba d'água, tá? E pra trocar do ar-condicionado aqui, é só afrouxar um parafuso que fica bem aqui, é difícil de mostrar, mas fica bem aqui, ó. Afrouxa esse suporte aqui, o esticador dele vai liberar e você vai poder soltar as duas correias. Não precisa soltar o coxinho. A TBI é a mesma do Suzuki Jimny, tá? Na TBI você tem ali vários sensores, preso no próprio coletor a gente vai ter o sensor MAP. Na TBI você vai ter o sensor de posição da argoleta, né? Claro. E o sensor da marcha lenta, o atuador da marcha lenta. Esses sensores são extremamente de qualidade, são muito bons. Carros aí com 10 anos de uso, nunca trocaram o sensor. Então é uma característica de veículos japoneses, assim. Os sensores são muito bons, são muito confiáveis. Não é igual outros veículos aí que você sempre tá trocando um sensor da borboleta. Não, aqui não. Os sensores pi são, obviamente, no Brasil, são importados. Os originais são bem caros, tá? Um sensor original, às vezes, de posição da borboleta de um carro pode passar de mil reais. Esse carro aqui, diferente do Jimny, a flauta é diferente do Suzuki Jimny, tá? Os bicos injetores são diferentes, ele tem vazão diferente. E isso é fácil identificar por cor, a tonalidade de cor ele já indica isso. No Jimny moderno, pelo menos no moderno, é um bico laranja. Esse aqui é um bico lilás. E esse carro, ele não tem retorno, tá? Do, do, na flauta. Só tem entrada de combustível ali, tá? E os bicos, não tem retorno. Só vem aqui, dois tubos que vem lá do cano de combustível. Um é do canister, tá? Pro vapor. E o outro é o que vem no combustível. O que eu vi mais que tem interessante mostrar? A bateria é parecida com a do Jimny, que usa, né? Bateria pequena. Essa aqui tá com uma bateria maior, mas a bateria é pequena. Eu vejo esses veículos geralmente usando bateria pequena. O óleo, né? Ah, os sensores aqui. Esse motor, ele tem dois sensores de rotação. Ele tem um sensor de rotação aqui. Que é do comando de válvulas. E aqui embaixo, ele tem um do virabrequim. Que fica lá lá atrás do alternador. Nos carros com esse motor, no M13A. Então, Jimny 2001, 2002. E nesse carro, é comum dar problema nesses sensores. Então, muitos carros que eu tô rodando, eles já tiveram os sensores trocados. E é comum até encontrar na internet pessoas que tiveram problema com o veículo. Mas é comum nesse carro, trocar os sensores. Hoje em dia, você encontra na internet sensores pra vender. Uma outra particularidade é que o filtro de ar dele é só dele. Tem gente que pergunta se dá pra adaptar. Outro não. Só dele. Vem comprar na internet. Hoje eu faço encontrar coisas na internet. É só dele. Um filtro de ar específico. E você não vai ter um outro substituto. O óleo desse motor, que esse motor vai rodar, ele varia. O manual diz que você pode usar desde um óleo 5,30. Pra ambientes mais frios. Passar por um 10,40. Por um 15,40. E até, o manual indica, 25,50. Pra lugares com temperaturas mais elevadas. Geralmente, aqui, a gente roda. Ele tá rodando com o óleo original dele. Esse motor é bem novo ainda. Não rodou nem 100 mil. Ele tá rodando com 5,30. Os dims novos também rodam com 5,30. Tem gente colocando 10,40. Ou até um 10,30 aí. Mas, ele roda com esse mesmo óleo. Fazendo troca, o ideal, a cada 5 mil quilômetros. Óleo e filtro. Então, esse veículo que tá extremamente bem conservado. Todos os sensores são originais. Todos os sensores. É um veículo 2002, modelo 2003. Todo original. Foi trocado aqui. E, acho que é isso que eu tinha que mostrar. Bem parecido. O cárter também. Eu não vou ter como mostrar aqui. Mas, o cárter é diferente. E, por ser diferente, tem uns detalhes. Por ser diferente o cárter. A vareta do óleo é diferente do dimmium. A vareta do óleo é um pouco mais longa. E, ela é mais resistente. É comum, alguns dimmium, quebrar a vareta do óleo aqui no puxador. Esse aqui tem um puxador mais robusto. Mas, não dá pra substituir pelo dimmium lá. Porque, essa vareta, ela tem... Ela é um pouco mais comprida. Só se você quiser cortar a vareta, aí, ficaria igual. Do ponto que eu queria mostrar aqui, era isso. Esse motor, então... Um motor da Suzuki bem utilizado. Bem comum. E, quem tiver um carro desse, ou quem tiver intenção de comprar, É um carro super confiável. Desde que tenha sido feita as manutenções constantes. Aquilo básico. Filtro, filtro de óleo e a troca de óleo. Se tiver feito esses detalhes de manutenção, vai ser fácil. Aqui, eu não vou conseguir mostrar agora. Mas, é igual no dimmium. O cabo de vela e vela ficam aqui dentro. Tem essa tampinha. Está protegido aqui dentro. Mas, pra tirar, teria que tirar aqui o suporte do filtro. Já, nos parafusos, você vai ter acesso... Acaba protegendo, né? A turbina e a vela. Ok? E, quem tiver dúvida, pode colocar aí. Que eu tento responder, dependendo da dúvida, se eu souber.